Nascida no Catagalo, Rio de Janeiro, Geminiana, de 25 de maio de 1943, no LGBTQIA MAMOS de hoje, eu trago a trajetória de Rogéria. E essa, com certeza, você conhece. Trocar energia com o público, ninguém nada mais. Se eu ia conseguir sobreviver desse meu trabalho. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E antes de seguir com a homenageada de hoje, eu vou pedir para você já deixar o seu like. Se é novo aqui no canal, já se inscreve e também ativa o sininho, que toda terça, toda quinta e todo domingo o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo por aqui. E compartilhe o conteúdo, isso vai ajudar bastante no crescimento do canal. Agora que eu já fiz a linha do YouTuber Pidão, vem comigo para mais um LGBTQIA MAMOS. Rogéria, desde criança, já se mostrava diferente. Era comum andar pela casa, com pedaços de pano, imaginando ser uma cauda de vestido. Mas o curioso é que detestava bonecas e coisas que eram atribuídas a meninas. Ela gostava mesmo era de jogar futebol. E diz que era fera na hora de defender o pênalti. Quando a bola vinha, fazia ui! E se tivesse que sair no braço com os meninos, não tinha ruim. Mas para a tristeza dos garotos, ela teve de sair do time. Pois um dia resolveu se vestir de noiva e percebeu que ter os joelhos, os cotovelos e as mãos delicadas era mais vantajoso. Embora não sentisse atração por meninas, tinha um prazer enorme de ficar alisando os cabelos delas. Fossem eles longos ou curtos. Mas mal sabia Rogéria que esse prazer se tornaria sua profissão futura. Chega a adolescência e com ela também chega o padrasto encrencão. E para não fazer a mãe perder a boa vida que ele dava a ela, Rogéria sai de casa e vai morar com umas amigas. Em troca da estadia, lavava, passava, cozinhava, até que um dia recebe um telefonema da mãe que de saudades havia abdicado de toda a boa vida que tinha para viver com ela. Nessa época, descolou um trabalho como maquiadora na extinta TV Rio. Eu maquiava Elis Regina, Marlene, Angela Maria, Fernanda Montenegro, Vivi Ferreira. As minhas clientes eram essas atrizes maravilhosas que me ensinavam muito. Em 64, surge o convite para participar do primeiro baile de travestis do República, onde tempos depois, num desfile de fantasia, teria a consagração do seu nome artístico. Enquanto o locutor do evento a apresentava como Este é Rogério, o maquiador da TV Rio. De repente o povo gritou Rogério! Rogério! Hugo de Freitas viu, gostou e convidou Rogério para ser estrela do seu show na boate Stop Club. Assim se fez o espetáculo International 7, que tinha no elenco Marquesa e Brigitte de Búzios. Depois disso, o sucesso dos espetáculos tornaram-se constantes. Les Gels fez barulho e Carlos Machado, importante nome do antigo teatro de revista, convidou Rogério para trabalhar em seus espetáculos. Lá ela ficou por três anos. Mas o Rio e o Brasil eram pequenos demais para o tamanho do talento que ela tinha. Então ela resolve arriscar voos internacionais. França, Inglaterra e Espanha foram alguns do que ela percorreu. E nessa época que vieram as mudanças no corpo. Hormônios, sessões de eletrólise para tirar os pelos, mas a cirurgia de redesignação nunca estiveram nos seus planos. Então eu arrancava a peruca, o meu cabelo começou a crescer, já fui ficando com ares de quinova aqui. Porque cabelo é a moldura, né, de tudo. Até que sete meses depois a polícia chegou e falou Em dezembro de 81, ela sofre um acidente e achou que seria o fim da sua carreira, Depois do acidente ficaram várias cicatrizes no rosto. Mas foi Bibi Ferreira quem disse Levanta a cabeça, isso não é nada. 14 dias depois, ela é contratada para fazer programa do Agido Ribeiro na TV Globo, o estúdio A. Gildo, onde estrelava como cantora. Este ato ganhou prêmios e estrelou novelas. Tieta em 89. A senhora não gostaria de conhecer os pontos turísticos de Santana do Agreste? Eu podia lhe servir de guia. Quem tem guia é cego. Paraíso Tropical em 2007 e a premiada Lado a Lado em 2012. A sua última novela foi Babilônia, em 2015. Em 2016, é a estrela do documentário Divinas Divas, muito aplaudido e premiado, dirigido por Leandra Leal, onde relembra os áureos tempos em que se apresentavam no teatro rival. Rogéria, Janine de Castro, Heloína dos Leopardos, Camilica, Divina Valéria, Fujika de Halidey, Marquesa e Brigitte de Buzos. E em 2016, lança sua biografia, Rogéria, uma mulher e mais um pouco, escrita por Márcio Pascoal. E eu super recomendo o livro, gente. Que, na época, foi comparado ao livro da Bruna Surfistinha. Mas eu, sinceramente, acho que uma coisa não conversa com a outra. Em agosto de 2017, é internada no Hospital Unimed Rio, na Barra, Rio de Janeiro, para tratar de uma infecção urinária. Chegou a dar alta no dia 25 do mesmo mês. Mas, depois de passar muito mal, teve de ser internada novamente. E veio a falecer no dia 4 de setembro de 2017, por infecção generalizada. O sepultamento aconteceu no município do Cantagalo, onde ela nasceu. O prefeito prometeu grandes homenagens à filha ilustre da cidade. Inclusive, a lápide com foto e o nome. Mas isso nunca aconteceu. Em 2019, notícias diziam que, passado dois anos de sua morte, o túmulo estava abandonado. Sem nome, sem foto, nada que indicasse que ali era o túmulo de Rogéria. A família também não podia fazer nada, já que essa tinha sido uma promessa da prefeitura. Em 2019, é lançado o documentário Rogéria, Senhor Astolfo Barroso Pino, que conta com a participação da estrela, né, da própria, numa entrevista inédita, dada ao diretor durante a fase de produção do documentário. Entre Rogéria e a comunidade LGBT, havia uma relação de amor e também de ódio. Rogéria gostava de se descrever como a travesti da família brasileira. Mas algumas pessoas da sigla diziam que Rogéria não as representava. Se elas estão aí, agradeçam a mim, que sou a bandeira de tudo isso, porque o pessoal do Brasil gosta de mim. É nessa hora que eu falo da travesti da família brasileira, porque as pessoas gostam de mim. São as avós que falam, ai, minha mãe morreu, minha mãe te adorava. Eu escuto muito isso, o carinho. Mas a verdade é que desde 64, Rogéria abriu caminhos pra que nós pudéssemos passar. E já engajava numa época em que ninguém estava engajado. 13 filmes, 6 novelas e 12 espetáculos. Teve programa de entrevista e foi tema de música do poeta Cazuza. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido a história, a obra, a vida da Rogéria. E se gostou, deixa um like. Se inscreve no canal se não é inscrito. E eu agradeço por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. E não se esqueçam que toda terça e toda quinta tem vídeo. E no próximo domingo eu trago mais um LGBTQIA Mamas. Eu sou o Marquetito e eu conto contigo.